Novelas e Cia, um milhão de noveleiros As Aventuras de Poliana, capítulo 461, quarta-feira, 19 de fevereiro Felipe espalha a notícia da existência de um perfil, shippando Poliana e Eric nas redes sociais e acusa a menina de ter criado Gleice pede que elogio de Mosquito em seu processo de mudança Lorena descobre que Raquel é a verdadeira Dark Lady e fica chateada Raquel é suspensa do colégio e indignada Mirella denuncia Brenda para a diretora Ruth Gael e Benício encontram Mário jogando veterna no colégio e percebem que o amigo está viciado Mesmo contra sua vontade, Vini retoma o namoro com Gabi Ruth chama Brenda e a sua mãe para conversar na diretoria No colégio, Marcelo desperta o interesse de Violeta Mosquito começa a trabalhar na padaria de Durval Lucas chama Carla e Gabi em sua casa para ter uma importante conversa Música 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 Obrigado.